Eu imagino, você falou que ficou até o último minuto de todas as festas, mas eu via que tinha vez que acabava a festa, não dava nem uma horinha direito, vocês já tinham que fazer coisa. Sim, a impressão era essa, mas dava um tempo de 3 horas, 3 horas e meia. A festa devia acabar tipo 6 da manhã, 5, 6 da manhã e a gente geralmente tinha um raio-x 9 e meia, 9, 9 e meia. Esse raio-x é o que? Você tinha que acordar todo dia? É tipo o seu diário, todos os dias você vai lá e fala como você tá se sentindo, o que aconteceu, quer mandar um recado pra alguém daqui do mundo exterior, coisas assim. Só que todo dia de festa eu fazia o raio-x praticamente louca, transtornada, né, porque eu ficava, eu bebia literalmente até o final da festa. Então quando eu ia dormir, eu dormia, né, aí quando o despertador tocava, a gente tinha que levantar, porque senão eu perdi o horário e aí eu perdi a estaleca se a gente perdesse o raio-x. Então muitas vezes eu ia, eu fazia o raio-x e quando eu acordava de verdade, que aí a gente voltava a dormir, eu falava assim, gente, o que eu falei hoje, pelo amor de Deus? Nossa, mano! Não conseguia lembrar. Isso passa por... Imagina o seu raio-x. Ah, meu raio-x pós-fest ia ser... Fala nada com nada. Deus vai guiar, mano. Bora, alegria, felicidade, vambora, deixa eu ficar aqui a semana que vem que eu vou quebrar tudo aqui. Ó, se eu for pro BBB, mano, por favor, me leva, Boninho, deixa eu ir, mano, eu vou aproveitar. Eu vou ser, eu gosto de gente que aproveita a festa, eu não gosto muito de gente que treta muito, eu ia ser um cara suave lá. Eu vou ser, 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 eu